Quem quer ver a nova comunicação da Campus Party para 2018? Se vocês acharem que é interessante, a gente mostra. Se vocês acharem que não é interessante, a gente volta em 2018 e mostra do mesmo jeito. Mostramos agora ou mostramos depois? Então chega mais, vem aqui. Eu gosto de calor humano. Eu gosto de ver os campuseiros pertinho de mim. Essa é a última do ano e eu já estou com saudade. Eu gosto disso aqui, desse evento presencial. Eu gosto de ter vocês pertinho de mim. Garradinho, garradinho aqui no palco só. Aqui do meu lado, Ana Paula, gerente de comunicação da Campus Party Brasil. E em primeira mão, já começa com o logo? Não, não pode logo aí já não. Então tá, como eu não vi a apresentação, eu vou fazer um pouco de graça aqui. Porque eu sou meio babaca mesmo, meio zé goiaba. E vou deixar a Ana fazer a parte mais séria da apresentação e conduzir. Vamos lá, Ana. Vamos lá, vamos lá, galera. Bom, boa tarde para todos. Eu vou apresentar para vocês o que é o novo conceito aí de comunicação visual para o ano que vem, que começa a ser implantado já na Campus Party Brasil 2018, a 11ª edição. E vamos lá. Como é que eu faço aqui? Beleza. Opa, já começou numa... Eu queria causar aqui um impacto, mas acho que já deu um spoiler. Bom, vou falar um pouquinho para vocês dos elementos. Toda a criação da parte visual online, offline, foi pensado numa teoria. Eu ia fazer uma brincadeira, mas infelizmente não deu. Teoria das cordas. Tonico Licks. Tonico Licks, né? Ana Licks agora para vocês. Bom, a gente pensou muito na teoria das cordas, que veio nada mais, nada menos que Albert Einstein. Então, em 1955, ele deixou um legado. Foi um projeto que não foi finalizado, que era a teoria de tudo. E a partir disso, alguns cientistas, acho que todo mundo aqui já sabe, alguns cientistas continuaram esse desenvolvimento aí e trouxeram o que foi chamado de teoria das cordas. E segundo a teoria das cordas, o mundo é composto não de partículas pontuais, mas de cordas vibrantes. Então, a campus, toda a parte da comunicação visual foi pensado muito nessa teoria. Eu vou mostrar para vocês um videozinho para a gente fazer essa recapitulação. Há 50 anos, essa casa foi cenário de um dos maiores mistérios da ciência moderna. Um mistério tão profundo que hoje milhares de cientistas da física de ponta ainda tentam solucioná-lo. Albert Einstein passou suas últimas duas décadas nessa casa modesta em Princeton, Nova Jersey. E nesse estúdio de dois andares, ele buscou incansavelmente uma única teoria, tão poderosa, que descreveria todo o funcionamento do universo. Mesmo quando se aproxima o fim da sua vida, Einstein mantinha um bloco à mão, tentando furiosamente conseguir as equações para o que seria conhecido como a teoria de tudo. Convencido de que ele estava perto da descoberta mais importante da história da ciência, Einstein perdeu a vida sem realizar o seu sonho. Agora, quase meio século depois, a meta da unificação de Einstein, combinando todas as leis do universo em apenas uma teoria que engloba tudo, tornou-se o santo graal da física moderna. E pensamos que podemos finalmente conquistar o sonho de Einstein com um grupo de ideias novo e radical chamado Teoria das Cordas. Mas se essa teoria revolucionária estiver certa, teremos um grande choque. A Teoria das Cordas diz que podemos estar vivendo em um universo onde a realidade se encontra com a ficção científica. Um universo de onze dimensões, com universos paralelos, bem ao lado. Um universo elegante composto inteiramente da música de cordas. Toda a sua ambição, a ideia básica da Teoria das Cordas é surpreendentemente simples. Diz que tudo no universo, desde a menor partícula até a estrela mais distante, é composto de um tipo de ingrediente, inimaginavelmente pequeno, vibrando filamentos de energia chamados de cordas. Assim como as cordas de um violoncelo podem fazer soar uma rica variedade de notas musicais, as minúsculas cordas da Teoria das Cordas vibram em uma infinidade de formas diferentes, compondo todos os componentes da natureza. Em outras palavras, o universo é como uma grande sinfonia cósmica, ressoando com todas as várias notas que esses minúsculos elementos vibratórios de energia podem produzir. A Teoria das Cordas ainda está no seu princípio, mas já está revelando uma imagem do universo radicalmente nova, tão estranha quanto bela. Gostaram? Deu para fazer aquela recapitulação? E aí, Tonico? Vamos lá, então. Passar aqui. Eu acho que... Você quer falar alguma coisinha? Não? Beleza. Bom, para fazer essa recapitulação, a Teoria das Cordas veio para agregar no nosso elemento visual de Campus Party, tem tudo a ver com tecnologia e inovação. Então, as ondas, são ondas tridimensionais, trazem essa coisa da inovação, da gravidade, nova era como a gente traz aí na representação. E isso vai acabar entrando muito na comunicação que vocês vão ver no ano que vem, no online, offline, nós vamos trabalhar muito esse conceito. Se você quiser falar sentada, Ana, falar de pé, pode falar. Eu estou sentada porque eu estou morto. Imagina, imagina. Eu prefiro até ficar em pé porque eu consigo trabalhar um pouco o corpo. Eu vou falar um pouquinho para vocês das cores também, da escolha das cores que nós vamos aplicar no ano que vem. Esse daqui é a nova cartela de cores. Na verdade, algumas elas já são utilizadas. Nós trazemos algumas tonalidades diferentes. Então, o azul, que é o Blue Campus, de Blue Campus, ele vai continuar porque é uma característica Campus. O azul, ele já é uma cor que já é utilizada desde o princípio. E vamos trabalhar também um pouquinho com tonalidades vibrantes, como o laranja, o amarelo, o pink, o rosa. E a segunda cartela aqui, que seriam cartelas a serem utilizadas com um pouco menos de frequência, mas que vão agregar a todo o contexto de cores. Então, o azul, a gente vai continuar transmitindo tecnologia, empreendedorismo, negócios, que são os dois azuis, as tonalidades. O laranja, que representa um pouco da criatividade, entretenimento. E é realmente, eu acho que uma nova tendência em publicidade e comunicação. A gente tem visto muito dessas cores vibrantes, como o laranja, o pink, trazendo essa coisa mais voltada para a inovação. O amarelo, o estímulo ao intelecto, inovação. E o rosa, para complementar essa tríade, que traz essa contemporaneidade do design. Então, é um design mais moderno, que a gente percebe. E um pouco do gradiente. Então, é um case bem bacana, que eu acho interessante de falar. É um pouquinho até do case da Beneficência Portuguesa. Eles estão utilizando essa questão do gradiente, do roxo para o rosa e vice-versa. Então, acho que isso é uma inovação bem bacana, porque a gente está trazendo, na questão do gradiente, trazendo essa parte mais relacionada à inovação. E um pouco da aplicação do que nós vamos trazer para o ano que vem. E falar um pouquinho também das fontes. A gente sempre trabalhou as fontes, no caso, o roboto. E para o ano que vem, nós vamos trazer Montserrat. O Montserrat é diferente. É uma fonte sem serifa. Não sei se vocês sabem a diferença da serifa. Então, é, por exemplo, não sei se dá para ver aqui assim, mas a serifa é aquele tracinho em cada letra. Então, agora ficou com um formato mais, vamos dizer assim, elegante, mais moderno também. E eu não sei se vocês conhecem a história da Montserrat. É bem bacana. A criação dessa fonte... Dá um tweet aí, dá um tweet aí da história da Montserrat, vai. Vou dar um tweet rápido aí para vocês. É, veio na metade do século XX pela designer chamada Julieta. E ela se inspirou num bairro de Buenos Aires. Então, ela acabou se deparando com alguns pôsteres, algumas artes visuais bem bacanas, que não tinham essa serifa, que era... Ela tinha mais, como vocês podem ver, um contorno mais moderno, um pouco mais clean. E aqui vocês podem ver, mais ou menos, como é que veio... Acho que é uma demonstração aí da inspiração da designer. Então, veio aí a... A nossa tão conhecida Montserrat, que vai ser a nova aplicação do ano que vem. E a iconografia, então, acho que tudo está muito voltado para a teoria das cordas. Se vocês forem notar, então, são linhas mais finas. A gente está trazendo um traçado mais leve. E a iconografia, ela... Ela vem, assim, com um elemento realmente de suporte da comunicação, tanto online quanto offline. É o que a gente vai ver bastante daqui para frente. E alguns exemplos aí gráficos de como serão aplicados, né? As novas artes de Campus Party. E um pouquinho do que nós estamos pensando também de trazer para a parte de redes sociais. Então, assim, isso é só um sample, né? Um exemplo, mas de aplicação da tonalidade do rosa, do laranja, do Montserrat. E nós estamos ainda numa fase, na verdade, de estudo, né? Dessas aplicações para a parte online. Então, nós temos aí uma equipe dedicada para fazer isso, para trazer toda uma comunicação bacana com esses elementos. E... Antes de fazer o lançamento do logo, deixa eu te interromper. A gente tem uma equipe que... Um deles é o Fernando, que está aqui nos filmando. Fernando de digital, uma salva de palmas para ele. E a gente tem outra pessoa na equipe, que está escondida atrás do Pilar, porque ela morre de vergonha e não quer aparecer. Que é a Camila, que faz os vídeos de design no Brasil. Uma salva de palmas para a Camila também. Sai de trás do Pilar, Camila. Aparece para todo mundo te ver. E agora a nova logo, que a Ana vai apresentar. Então, a nova logo vai ficar na expectativa. Porque a gente só vai lançar no dia 30 de novembro. Eu trouxe esse... Não pode mostrar logo ainda? Eu acho que não. Ah, mostra aí a logo. Pode mesmo? Pode. A logo pode mostrar, só não pode aplicar. E agora? E agora? Eu não vim preparada para isso, gente. Não? O que eu faço? Tá bom. Então, dia 30 de novembro a gente lança. Vocês vão ter que ficar aí com essa expectativa gostosa, porque a gente está trabalhando. Acho que vai ser bem bacana, porque a logomarca, ela vem também inspirada na teoria das cordas, vem com um formato bem redondinho, enfim. Infelizmente, vai ficar para a próxima, mas assim, eu deixei aqui para deixar a expectativa. Eu queria dar um Tonico Lix, os caras não deixaram, beleza. Mas é isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma pergunta, vou ter o prazer enorme de responder aí para todos vocês. Obrigada. Boa, Ana! Peço desculpas a vocês aí pelo som aí do lado, acho que atrapalhou um pouco aí para entender, mas faz parte da Campus Party. Campus é essa bagunça desorganizada, e a gente atrapalha eles, eles atrapalham a gente. Faz parte. Beleza, o importante é que agradecer a todos que vieram, estavam aqui, e daqui a pouco a gente tem a cerimônia de encerramento lá no palco principal. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.